Salve, salve aí galerinha do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos falar aqui de um tema um pouquinho diferente, né? Porque o pessoal pediu aí pra gente tá explicando, falando um pouco sobre essa questão que é como funciona um trabalho amoroso. Uma amarração, um adoçamento, enfim, uma união, entre outros vários trabalhos aí que existem para fins amorosos, é claro, né? Primeira coisa, pessoal, antes da gente começar a falar sobre este assunto, a gente já pede pra vocês se inscreverem aqui no canal, logo aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida nesse vídeo e ajude a compartilhar pra outras pessoas, né? Pra aquelas pessoas que desejam fazer um trabalho aí amoroso, mas tem dúvidas de como funciona e como é o processo, tá ok? Então, compartilha. Pessoal, então, primeiramente é o seguinte, se você, né, for contratar o trabalho de alguém pra realizar aí o trabalho de alguém, pra estar efetuando um trabalho amoroso pra você, Porque esse trabalho, provavelmente, ele vai ser cobrado, tá ok? Isso é fato. Por que que esse trabalho é cobrado, pessoal? Devido aos materiais e, é claro, a exigência ali do pai de santo ou do médium, do sacerdote, enfim, que vai realizar esse trabalho. Por quê? É claro, você pode até ficar se perguntando, por que que ele cobra, então, sendo que ele podia cobrar somente o material. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, só pra vocês entenderem, né? Se você contratou um sacerdote, enfim, alguém pra fazer esse trabalho pra você, ele vai ter que comprar os materiais, ele vai ter que se locomover, ele vai ter que deixar o tempo dele pra estar realizando esse seu trabalho. Então, ele vai cobrar, é claro, o serviço dele, o trabalho dele, além dos materiais. É claro que são coisas que não podem ser absurdas. Isso é fato, né? Cada um coloca o preço que cabe a cada um. Só que a gente tem que entender que isso não pode ser ao extremo. Então, pronto, foi lá, contratou o trabalho de um pai de santo, de um sacerdote, ele vai realizar o trabalho pra você. Tá ok? Este trabalho, ele deve ser feito, né, pelo pai de santo, usando os materiais, mas ele deve ser enviado pra você como se fosse uma forma de você saber que este trabalho foi feito. Tá ok? Exemplo. Antes de você pedir um trabalho para fins amorosos ou qualquer outro tipo de trabalho, você deve, é claro, perguntar pra aquela pessoa quando vai fazer o trabalho, enfim. E pedir também que aquela pessoa mande alguma prova pra você que ela realizou este trabalho. Tá ok? Tudo aí, até então, tudo bem. Certo? A pessoa fez tudo ok, né, falou que vai fazer o trabalho, te mandou as fotos, enfim. Agora vamos lá. Primeiro trabalho para fins amorosos que é muito procurado pelas pessoas. Adoçamento. O que é um adoçamento? Muitas pessoas confundem adoçamento com amarração. E adoçamento é uma coisa e amarração é outra. O que é um adoçamento? Primeiramente, adoçamento, pessoal, o próprio nome já diz, né, adoçamento é quando você adoça alguém, você está adoçando, uma pessoa está muito estressada, ou a pessoa se afastou de você, ou a pessoa não quer conversar com você, então você vai realizar um trabalho de adoçamento. Este trabalho de adoçamento, ele não serve somente para fins amorosos. Ele serve pra amigos, para um pai, uma mãe, um irmão que brigou e discutiu, pode ser realizado um adoçamento também. É pra pessoa ficar mais calma, parar de brigar, parar de discutir, pra pessoa, às vezes, quando vier conversar com você, ela não vir estressada, né, pra você se dar bem com aquela pessoa. Então, ele não serve somente para fins amorosos. É claro, o adoçamento, ele também aproxima a pessoa de você. Então, é muito procurado para fins amorosos. E é claro também, né, pessoal, que este tipo de trabalho não é um trabalho tão caro assim, porque os materiais têm um custo menor. Ok? No caso aí de um adoçamento. Então, não é um trabalho tão caro. Mas não confunda adoçamento com amarração. adoçamento, se você for fazer pra alguém, que você queira tentar com alguém para um fim amoroso, aquela pessoa, ela não vai ficar com você, né, mas vamos dizer sim que vai ser meio caminho andado. Por que que vai ser meio caminho andado? Porque ela vai, né, ficar mais próxima, mais calma, mais doce, ela vai te notar você mais, ela vai te tratar você melhor. Então, é claro que vai ajudar, né, mas não é uma amarração. Não confunda adoçamento com amarração. Agora, vamos falar da união. Que também, praticamente todo mundo confunde união com amarração também. Porque trabalho para fins amorosos, a maioria das pessoas acham que só existe amarração. Mas existe vários tipos de trabalho amoroso. Agora, vamos falar da união. A união, no caso diferente da amarração, é quando você, vamos dizer assim, você está namorando com aquela pessoa, tá ok, e você quer unir. Ou seja, você está ficando com ela, mas você quer algo sério. Você quer algo mais firme, mais fixo, né, algo mais forte. Então, você faz uma união para que vocês se firmem mais. Cheguem a casar, vamos dar um exemplo assim. Ou então, você tem uma amiga, uma colega que você se dá muito bem, que você já ficou com ela, você também pode fazer união. Lembrando aqui a todos vocês, esse trabalho de união, pessoal, ele não é simples de fazer também. É como se fosse uma amarração. No caso, é um pouco, sim, mais caro. Esse trabalho de união, ele é um pouco mais caro. E outra coisa, eu estou falando de trabalhos individuais. O trabalho de união, ele é diferente do adoçamento. Por quê? O trabalho de união vai unir duas pessoas. Neste caso, só serve para fins amorosos. Este não serve para outros casos, não. Tá ok? E também, é claro que existe o trabalho de aproximação. Que também, a maioria das pessoas usam, né, aí, para fins amorosos. Aproximação é o quê, pessoal? Simples. É como se fosse um adoçamento. Só que, é aquela pessoa que se afastou de você, você tem um interesse, às vezes você era casado ou casada com aquela pessoa, se separaram, brigaram, discutiram. Aí, você faz essa aproximação. Só que, lembrando, quando você faz esse trabalho de aproximação, você vai estar aproximando a pessoa de você. Não significa que a pessoa vá voltar ou ficar com você. Não fica pensando assim, ah, eu vou fazer um trabalho amoroso, a pessoa vai ficar comigo. Não. Não é dessa forma que funciona. Se fosse assim, seria muito fácil. Né, a maioria das pessoas iria fazer um trabalho para o Neymar ou para o Cristiano Ronaldo, né, porque foto e nome é fácil encontrar. Então, esse trabalho de aproximação, ele vai aproximar a pessoa de você, é claro, e com isso o resto você faz. Né, vamos dizer assim que a pessoa se afastou de tudo, não quer olhar mais na sua cara. Não quer olhar mais em você, está com raiva, brigou, discutiu, você faz esse trabalho. Tá ok? Lembrando também que esse trabalho de aproximação, a maioria das vezes é utilizado para fins amorosos, mas também é utilizado para outras coisas também. Como pai, irmão, amigo, enfim, também é utilizado para outras coisas. E tem um trabalho que é para trazer boas energias em relação à parte amorosa. Abertura de caminhos, vamos assim dizer. É o famoso abrir as portas para a vida amorosa. Existem algumas pessoas que acreditam que não se dão muito bem com esse lado da vida amorosa, né, sempre tentam ficar com alguém, não dá certo, tem vários relacionamentos e acha que tem algo atrapalhando. Então, faz uma firmeza, tá ok? É realizada aí, no caso, uma firmeza para a sua vida amorosa, a sua vida afetiva. Essa firmeza, né, essa positividade em relação à parte amorosa, que é uma abertura de caminho, uma firmeza, ela pode ser realizada por solteiros, casados, homens, mulheres, não importa. Isso vai estar trazendo uma positividade para a sua vida amorosa, tá ok? Vai estar melhorando em vários sentidos. Ah, e outra coisa, pessoal, dia 1º agora de setembro, dia 1º agora de setembro, vai ser realizado também um trabalho coletivo, coletivo, para a parte amorosa. Vai ser realizada uma abertura de caminhos, trazer uma positividade a mais para a sua vida amorosa. Quem pode participar? Casado, solteiro, homem, mulher, enfim. Aconselhável é 15 anos para cima. Menor que 15 anos não é realizado um trabalho, tá ok? 15 anos. É essa a idade, viu, gente? Então, existe esse trabalho também, tá certo? Ele pode ser tanto coletivo, como para muitas pessoas, quanto também individual. E vamos diferenciar uma coisa aqui de trabalho individual para a parte amorosa e trabalho coletivo, tá ok? O trabalho coletivo em si não é realizado um adoçamento coletivo, não é realizado uma aproximação coletiva, tá ok? Até então, de vez em quando, é realizado, mas não para fins amorosos, tá ok? O adoçamento, uma aproximação não é realizado para fins amorosos nem uma união. No caso, é só a abertura de caminhos que dá para ser realizado, para abrir as portas, para trazer uma positividade, tá ok? E já lembrando, de novo, que dia 1º vai ser realizado o trabalho para fins amorosos, para abertura de caminhos para vida amorosa e também para proteção e desobsessão espiritual, libertação espiritual. Para participar, gente, é bem simples. Tá na descrição do vídeo aqui, na descrição desse vídeo, logo abaixo aqui do vídeo, como você pode participar. Vai ser dia 1º de setembro. Agora, voltando aqui, e agora tem um trabalho que a maioria das pessoas, praticamente muita gente procura esse trabalho, que é amarração. Amarração também é um trabalho para fins amorosos, que na minha opinião não é. As pessoas confundem muito amarração, achando que é algo que se trata da parte amorosa, que para mim não é. Eu acho que as pessoas são muito equivocadas nesse sentido, por quê? Amarração, pessoal, vamos entender. Quando você quer amarrar alguém, grudar alguém a você, aquela pessoa já tem que estar perto de você. Agora tem pessoas que procuram a outra pessoa lá do lado do mundo e quer amarrar a pessoa a ela. Você acha que a pessoa vai ficar com você? Ela não vai ficar com você. Amarração, a forma certa de se fazer é quando você já está ficando com aquela pessoa. Vamos dar um exemplo, viu, gente? É só um exemplo. Você já está ficando com aquela pessoa e você anda percebendo que aquela pessoa está se distanciando, né? Você começa a perceber que aquela pessoa, às vezes, está começando a te trair, ou está começando a olhar para outras mulheres, não está te dando atenção, aí você realiza a amarração. Ou até então, ou até então, você já ficou com aquela pessoa, ou de vez em quando vocês ficam, mas não é nada sério. Então você faz amarração para prender aquela pessoa, você, tá ok? Mas deve existir alguma coisa entre vocês dois. Lembre-se disso, deve existir alguma coisa entre vocês dois. Se nunca houve nada entre vocês dois, né? Uma troca de olhar, um beijo sequer, então o trabalho de amarração não vai funcionar. Ele pode trazer outros efeitos, outros efeitos, como aproximação, a pessoa pode se tratar melhor, as portas da sua vida amorosa podem abrir, pode trazer uma positividade a mais entre você e a pessoa que você amarrou, mas ela não vai se amarrar a você. Amarrar você tem que ter pelo menos algum tipo de envolvimento com aquela pessoa, tá ok? Porque senão, gente, pensa bem, né? Quantas pessoas não iam querer fazer uma amarração, como eu disse, para o Neymar, para o Cristiano Ronaldo? Ia fazer, ué. É claro, até eu ia fazer, né? Quem que não queria? Então, não é uma coisa tão simples assim, tá certo? Este trabalho de amarração, qual que é a função dele? A função é grudar a pessoa a você. A função dele é simplesmente grudar, amarrar. A pessoa nunca mais ela vai te largar. Quando eu falo nunca mais é nunca mais mesmo, tá ok? E é claro que isso tem algumas consequências ruins, algumas consequências negativas, porque você está interferindo no livre-arbítrio de outra pessoa. Lembrando que essa consequência sobre amarração, sobre trabalhos para fins amorosos, eu já coloquei um vídeo aqui no canal explicando, tá ok certinho, falando sobre isso. Basta você dar uma olhada. Mas então, pessoal, num contexto geral, são esses tipos de trabalho que envolvem aí, que são mais direcionados à parte amorosa, e que são os trabalhos que a maioria das pessoas procuram, mas como eu disse, o aconselhável, né? É você fazer uma abertura de caminho, você trazer uma positividade a mais para a sua vida do que você fazer uma amarração que tem consequências negativas, tá ok? Entre outras coisas. Lembrando também a todos vocês que todo tipo de trabalho, tanto da parte amorosa para fins amorosos, ou qualquer outro tipo de trabalho, não funciona da forma que a gente deseja, tá ok? Às vezes é realizado um trabalho, e o efeito não é da forma que você espera. Às vezes tem muita gente que paga um trabalho, o trabalho é realizado hoje, e a pessoa já quer o resultado amanhã. As coisas não funcionam assim. O que a gente tem que entender? O trabalho foi feito, e a gente depois tem que fazer por onde, tá ok? A gente tem que fazer por onde também. É como se você conseguisse um emprego, mas não fosse trabalhar. O emprego você tem, mas se você não for trabalhar, você vai ser mandado embora, né? Aquele emprego você vai perder. Então, para qualquer tipo de trabalho, para fins amorosos, enfim, qualquer outro tipo de trabalho, foi realizado de forma correta, a pessoa te mandou comprovação, você viu que o trabalho foi feito de forma adequada, correta, pronto, faça por onde e acredite. Acho que o principal também de tudo é ter fé. Ter fé é o que? É acreditar. Tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre essa questão. Se gostou, é claro, deixa a sua curtida nesse vídeo, e compartilha também para outras pessoas que têm dúvida, o que é amarração, o que é união, o que é adoçamento, então já compartilha também esse vídeo. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Temos vídeos aqui todas as semanas. E já lembrando também, novamente, que dia 1º vai ser realizado o trabalho coletivo para fins amorosos. Esse trabalho vai ser para a abertura de caminhos, trazer uma positividade, dar uma melhorada na sua vida amorosa. Para participar, está aqui na descrição do vídeo, tá ok? Basta você dar uma olhada lá, que você também pode participar. Tá certo? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E axé a cada um de vocês. Tchau, tchau, tchau.